Bom dia a todas e a todos, estamos dando início à audiência pública nos termos do edital publicado nos atos oficiais da Assembleia, audiência promovida pela comissão de representação da LERJ para acompanhar a governança da região metropolitana, nos termos da Lei Complementar 184 de 2018. Hoje nós temos uma audiência focada, tendo em vista que há um projeto de lei complementar, é o projeto de lei complementar número 21 de 2020, de autoria da deputada Zeydan, também subscrito pelos deputados André Ciliano e por mim mesmo, que é um projeto que altera a Lei Complementar 184 de 2018 e dá outras providências. E o objetivo da audiência é focar neste projeto e nas emendas, quatro emendas que a ele foram apresentadas, tendo em vista que esta matéria estará na ordem do dia da próxima quinta-feira. Então, essa audiência é uma audiência focada nesse projeto, sem prejuízo. Eu quero aqui anunciar, vejo aqui a presença do presidente do Instituto Rio Metrópole, do doutor Bernardo Santoro, a quem saúdo agora que a audiência começou oficialmente, dizendo que nós temos na nossa programação, ainda no mês de abril, uma reunião para que o Instituto Rio Metrópole possa apresentar o balanço das suas atividades até aqui e as perspectivas para o próximo, para o BN 2021-2022, em data que nós vamos ainda confirmar. Mas já faço aqui, já deixo aqui esse aceno. Registro as presenças do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, vice-presidente desta comissão, e o deputado Elomar Coelho. Registro também a presença do mandato do vereador Romário Regis, do município de São Gonçalo, do conselheiro Vicente Loureiro, um conhecedor, um especialista, interlocutor constante dessa comissão sobre os temas da região metropolitana, da Cláudia Cruz, representada aqui a Casa Fluminense, além de assessorias e de outros mandatos que eventualmente ainda vão se incorporar a essa audiência pública. Pois bem, o projeto de lei complementar, objeto dessa audiência pública, é o projeto de lei complementar 21 de 2020, como eu já disse, que busca acrescentar à lei complementar 184 dispositivos que tratam do enfrentamento à pandemia no âmbito da região metropolitana, com ações ligadas à área da saúde, com ações ligadas ao campo, digamos, da assistência social e também fazendo menção a medidas de restrição de circulação de pessoas e de serviços. Por isso, a gente tem o objetivo de colher impressões nesta audiência pública sobre este projeto, sobre quatro emendas que lhe foram apresentadas, três são, inclusive, de minha autoria e uma de autoria do deputado Rodrigo Amorim. Por isso, eu, de saída, tendo em vista que nós temos um colégio de líderes hoje, que foi convocado, excepcionalmente, para as 11 horas, com uma pauta muito relevante, entre elas o debate sobre a privatização da SEDAI, eu gostaria de passar de imediato a palavra ao presidente Bernardo Santoro, do Instituto do Metrópole, para colher as suas impressões, sugestões sobre o projeto e as emendas, tendo em vista, insisto aqui, que o nosso propósito é, ao final dessa audiência, apresentar à Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo, o resumo dos debates aqui e de eventuais sugestões oriundas desta audiência, com vistas à discussão da matéria em plenário na próxima quinta-feira, como eu já disse. Portanto, tem a palavra o presidente Bernardo Santoro, a quem eu agradeço, a cuja presença eu agradeço mais uma vez. Deputado, bom dia novamente. Eu que agradeço o convite, agradeço também a presença e o partilhar de tempo com os demais deputados, do SPA, o Leonardo Coelho, o representante do vereador de São Gonçalo, é uma grande honra estar aqui com os senhores nesse dia. Primeiramente, em relação à questão da matéria em si, eu quero agradecer o empenho do deputado e de todos os envolvidos, porque eu vejo nesse projeto uma tentativa de fortalecer cada vez mais o projeto metropolitano. E eu não posso deixar de agradecer a todos os que, enxergando a importância de uma integração metropolitana, façam esforços no sentido de fortalecer esse projeto, que é tão importante para o desenvolvimento do nosso Rio de Janeiro como um todo e para os 22 municípios que hoje compõem a nossa Instituto Rio Metrópole, que compõem a nossa governação metropolitana, do qual o Instituto é o órgão executivo. E agora, especificamente sobre a matéria, mesmo agradecendo essa tentativa de fortalecimento, eu não posso deixar de apresentar uma certa preocupação... Primeiro, vocês estão me ouvindo... Os senhores estão todos me ouvindo bem? Perfeitamente bem. Eu não posso deixar de apresentar uma certa preocupação em relação à questão da constitucionalidade do projeto. Por que eu digo isso? A lógica da região metropolitana é a governança metropolitana tomar para si e gerir de maneira macro aquilo que é de interesse local do município e que, por conta da sua lógica, ele acaba virando um interesse comum. Na verdade, o que ocorre do ponto de vista constitucional é o seguinte. O artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, ele dispõe... Na verdade, o artigo 30 dispõe de várias competências municipais. Dentre elas, o inciso 1º, que diz que é tudo aquilo que for de interesse local, de competência municipal. O artigo 25, prago 3º, que, na verdade, é que embasa todo o projeto metropolitano, ele fala que, com a regulamentação, etc. e tal, aquilo que é de interesse local passa a poder ser de interesse comum e gerido... Ingerido, perdão, vou te ligar com o celular. E passa a ser gerido pelo interesse... Passa a ser gerido pelo interesse comum e, portanto, de maneira metropolitana. A lógica é essa. A governança metropolitana, ela, a princípio, só pode ter competência sobre aquilo que é embasado no artigo 30, inciso 1º, com interesse local, e que depois é transportado para interesse comum. Qualquer outra competência municipal, seja aquelas que estão esculpidas nos incisos 2 e seguintes do artigo 30, como em qualquer outra competência esculpida em qualquer outro artigo da Constituição, ele, a princípio, não é de característica de absorção, de ser avocado pela região metropolitana. A questão da saúde, ela está esculpida e regulamentada na Constituição nos artigos 196 e seguintes. Portanto, a princípio, a sua natureza não é de avocação natural pela gestão metropolitana, porque ela não está embasada pelo artigo 30, inciso 1º, e sim pelo artigo 9,5 e seguintes. Portanto, eu entendo, a princípio, que essa... Caso, efetivamente, venha a haver o interesse do governo do Estado em transferir essa competência ou pedaços dessa competência para a gestão metropolitana, isso não seria feito de maneira natural. Talvez fosse considerado, citando, uma delegação de competência. E, ainda assim, o Estado só teria a força para delegar o que pertence a si e não o que pertence aos municípios e que é o diferencial da gestão metropolitana. O diferencial da gestão metropolitana, como eu disse, é exatamente tomar para si competências municipais e gerí-las de maneira metropolitana. Então, assim, essas são as minhas impressões, as minhas preocupações, na verdade, que eu demonstro, exposto para os senhores todos aqui, mas eu quero deixar claro, e aí terminando a minha fala, que caso seja de decisão e deliberação da Alerj, efetivamente fazer essa delegação de competência para a região metropolitana, saibam os senhores que, do ponto de vista de estrutura, o Instituto Rio Metrópole não vai descansar e vai se desdobrar em busca de se estruturar para que a gente possa cumprir todas as ordens a serem emanadas do Conselho Deliberativo da região metropolitana, já com vistas a essa nova competência do Conselho Deliberativo. Então, eu quero deixar claro que o Instituto Rio Metrópole, tomada essa decisão pela Alerj, tomada as decisões pelo Conselho Deliberativo, está à disposição dos senhores para cumprir tudo que os senhores precisarem, com esse asterisco da minha preocupação pessoal de uma eventual inconstitucionalidade desse projeto de lei complementar. Então, de novo, agradeço a paciência dos senhores em me ouvir, peço desculpas pelo celular ter tocado nesse momento, e qualquer coisa, estou à disposição dos senhores para dúvidas, sugestões, e, como sempre, agradecendo a parceria dessa comissão, que tem sido sempre muito gentil, embora fiscalizando, como tem que ser, sempre muito gentil com o Instituto Rio Metrópole em busca do fortalecimento da gestão metropolitana. Muito obrigado aos senhores. Obrigado, presidente Bernardo Santoro. Eu queria citar também, ao lado do presidente, usando aí o mesmo monitor, o senhor Maurício Kinoploch, que também é integra a equipe dirigente do Instituto Rio Metrópole, que desde 2019 tem sido interlocutor constante da nossa comissão. Pergunto ao doutor Maurício Kinoploch se deseja fazer uma observação nesse momento ou mais adiante. Bom dia, deputado Valdeck, bom dia aos demais presentes. Nesse momento, passo a minha das palavras do presidente Bernardo e vamos seguindo aí o debate que acho que a gente vai começar a construir coisas interessantes em uma vez. Muito obrigado. Eu passo a palavra, então, para as suas observações, para o conselheiro Vicente Loureiro, cuja presença também agradeço aqui na nossa audiência pública. Bom dia, deputado Valdeck, deputado Luiz Paulo, deputado Eliomar, os representantes aí de mandatos de vereadores da região metropolitana, bom dia ao Bernardo e ao Maurício, lá do Instituto Rio Metrópole. É um prazer, quero agradecer muito o convite e quero, de pronto, parabenizar a vocês da LERJ pela iniciativa de propor esse ajuste à legislação, tendo em vista a situação que enfrentamos, que, além de inédita, não podia ser, não pôde ser planejada, prevista. Então, vivemos uma situação, não só no Brasil, mas no mundo, de uma pandemia de atuação avassaladora, com muitas mortes, enfim, atingindo muitas pessoas e obrigando as cidades, os estados, os países a se mexer, a buscar saídas. Eu queria dar logo de pronto um exemplo da Finlândia, um país até que tem enfrentado bem a pandemia e que acaba de discutir, fazer a aprovação de uma emenda à sua Constituição por conta de lidar melhor com o direito de viver, tendo em vista a necessidade de tomar algumas medidas preventivas para enfrentamento dessa segunda e de uma possível terceira onda. Então, o que está posto não é definitivo diante de uma situação como essa. Essa é a primeira observação que eu queria fazer e, por isso, parabenizar vocês. Sempre fui, e fico muito à vontade para dizer isso, e vocês vão lembrar, porque tivemos bons embates, porque eu sempre me posicionei contra a inclusão de elementos na lei da governança metropolitana, naquela época, que não fossem as ligadas mais ao desenvolvimento urbano que estavam já mais consagradas na história de enfrentamento do tema metropolitano no Brasil como os temas realmente de interesse comum. Me debati, tivemos várias emendas que foram o motivo desse debate, tentando incluir a saúde, a segurança e outros por entender que elas já tinham protocolos próprios e deveriam ser tratadas dessa forma. Porém, isso antes da pandemia, com o advento da pandemia e com essas medidas que a gente tem assistido. O governador toma um decreto, define um decreto, a Leste faz um projeto de lei, o prefeito da capital faz um no outro sentido, da outra cidade, no outro sentido. Então, fica uma parafernália de orientação que confunde a população, que estressa os serviços. Então, eu acho que é preciso pôr um pouco de ordem nisso, nesse processo, um pouco mais de temperança, de equilíbrio nessas decisões, porque elas são de preservação da vida. Então, nesse sentido, eu acho que é absolutamente oportuno, necessário, é uma emenda, é um projeto de lei de emenda, uma lei complementar, que eu não esperava, em tão pouco tempo, não tem três anos que a lei foi aprovada, ela tivesse necessidade de ser mexida. mas ela me parece ter necessidade de incorporar essa mudança na medida em que temos diante de nós um desafio em que a maneira como está posta, cada um atirando para o lado, buscando uma solução, às vezes, da melhor das intenções, mas que acabam não fazendo fluir os serviços e as comunicações e as interfaces entre as atividades econômicas e sociais presentes no território metropolitano que a pandemia está a exigir. Então, eu saúdo, parabenizo e a única observação que faço, deputado Valdek, demais assistentes, é que acho que era interessante gravar essa temporalidade. Ela é uma medida que serve para uma circunstância excepcional que espero e desejamos todos que tenha fim o mais breve possível. Mas é necessário, é indispensável uma articulação para que o ir e vir, para que os horários de funcionamento, para que um... Aqui, hoje, assim, um município está em lockdown, o outro vizinho não está, e hoje, desculpa a expressão, um sarapatel de medidas e que não se entendem e que colocam absolutamente em xeque as medidas de proteção que a gente tanto precisa e que tanto se faz necessário nesse momento agudo que enfrentamos. Muito obrigado, espero ter contribuído e saúdo a todos pela participação. Obrigado, conselheiro Vicente Loureiro, por suas observações sempre muito relevantes e queria passar a palavra que a representação da Casa Fluminense, a Cláudia Cruz está presente, parece que o Henrique Silveira também entrou na reunião, mas, enfim, a representação da Casa Fluminense tem a palavra, por favor, agradeço também a presença. Obrigada, bom dia, senhores deputados, demais representantes, é um prazer a Casa Fluminense ter recebido esse convite, uma honra estar aqui com vocês discutindo essa PL tão importante, mas acreditamos que essa PL é extremamente oportuna nesse momento de pandemia e de caos no sistema de saúde que a gente vive no momento e traz questões muito necessárias para esse momento de pandemia a partir de uma lógica de coordenação entre entes federativos pensando na governança da região metropolitana. A Casa Fluminense sempre se debruça sobre as questões da região metropolitana, tanto que na semana passada publicamos um artigo realmente discutindo os problemas de descoordenação e de lentidão na vacinação, problemas de base de dados e encontrar informações coerentes para identificarmos o avanço da vacinação e os problemas, os gargalos no funcionamento desse processo e essa lei, esse projeto de lei vem ao encontro dessa ânsia, coordenar ações, coordenar ações de contratação de profissionais, de construção, de aparelhamento, de equipamentos, de regulação de leitos, que é fundamental. E é importante destacar também que a política de isolamento que é praticada nesse momento delicado de pandemia, ela passa por um espaço de negociação e fundamentalmente de cooperação. É importante que a região metropolitana tenha coesão e coordenação de esforços para enfrentar a pandemia. Não adianta um município determinar que vai fechar o comércio, que vai fechar o funcionamento de determinados setores e o outro continuar funcionando porque a população circula pela região metropolitana. A gente não vive numa ilha, né? A gente tem escutado bastante essa frase. As pessoas circulam pela região metropolitana e as pessoas buscam vacinas em diferentes locais, né? Então, mais do que nunca o enfrentamento da pandemia, ele não é para ser tratado nesse momento como uma contenda política. Ele é um momento para ser tratado como uma questão de saúde pública e de saúde coletiva. E pensando numa questão de saúde pública e de saúde coletiva, esforços coordenados trazem mais resultados. Precisamos, sim, nos organizar enquanto região metropolitana para coordenar nossas ações e, principalmente, para vacinar a população e produzir dados confiáveis para que possamos avaliar o avanço da região metropolitana no combate à pandemia do coronavírus. Eu agradeço. Essa é a minha fala bastante sucinta tendo em vista o tempo que temos. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia Cruz, representando aqui a Casa Fluminense, que é uma instituição que produz estudos muito relevantes, inclusive sobre a região metropolitana, com dados muito qualificados. Agradeço mais uma vez a presença da Casa Fluminense. Antes de passar para os mandatos para os parlamentares, quero saber se há alguma outra entidade ou instituição aqui presente na audiência que queira se manifestar sobre o projeto. Bom, não havendo, eu passo a palavra ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para a sua manifestação. Em seguida, vamos ouvir o deputado Eleomar Coelho e também o mandato do vereador Romário Regis. Deputado Luiz Paulo, tem a palavra. Sr. Presidente, deputado Valdeck Carneiro, senhores deputados presentes, Eleomar Coelho, senhoras e senhores. Primeiro, que eu ouso discordar do presidente do Instituto Rio de Janeiro quanto à constitucionalidade da matéria. A carta de 88, quando foi promulgada, a última pandemia mundial tinha 70 anos e foi a gripe hispanhola. 70 anos. Essa pandemia tinha afetado 500 milhões de pessoas no mundo, um quarto da população e produziu mais de 50 milhões de mortes. Em 2018, essa pandemia já fez 100 anos e agora está fazendo 103. Por via de consequência, nem a carta de 88, nem as decisões do Supremo a respeito de região metropolitana, nem tão pouco quando o regime ditatorial em 1975, na década de 70, implantou o conceito de região metropolitana, tinha a previsibilidade de pandemias. O próprio Supremo Tribunal Federal tem decidido muitas e muitas vezes arranhar a Constituição que a questão da saúde pública está em primeiro lugar. Agora mesmo, quando nós aprovamos a lei que dizia a respeito à extensão dos feriados em dez dias, deputado Valdez Garneiro é testemunha, aprovamos um dispositivo dizendo que, em havendo contraditório entre os poderes, vale a decisão mais restritiva. Para não dizer claramente que o poder constituído para decidir localmente é um município. Então, eu não vejo nessa excepcionalidade de pandemia inconstitucionalidade da matéria. Mas não vejo mesmo. Acho até desejável que, em vez de um governador se reunir com meia dúzia de empresários ou o prefeito com outra meia dúzia, que reunisse toda a região metropolitana, todos os prefeitos, para tomar medidas comuns. Para nós não assistirmos o que bem abordou o deputado Vicente Loureiro, deputado não, o nosso conselheiro Vicente Loureiro, quando diz que cada um puxa a sardinha para o lado. Tem visto continuadamente o prefeito de Duque de Caxias contrariar todas as regras em período de pandemia. Todas, sem exceção. e até mesmo com a presença do nosso vereador São Gonçalo, verifico também que o prefeito São Gonçalo também não está atento para essas questões, descumprindo todo um conjunto de decisões. E uma grande fragilidade do governo federal que devia assumir através do PNI a coordenação geral de tudo e não assume pelas suas medidas negacionistas. eu acho que o projeto de lei vem em boa hora, não vejo vício de inconstitucionalidade, claro que sabemos que as políticas de educação e de saúde não são consideradas políticas de infraestrutura, não estariam no escopo da questão metropolitana, mas evidentemente que a pandemia é a excepcionalidade. estão nesse sentido, acho uma matéria constitucional. Aliás, o que acho eu e o que acho o presidente do Instituto Metrópole só será resolvido, como tudo que tem acontecido nesse país, infelizmente, pelo viés da judicialização. E mesmo o Supremo tem contradições imensas entre si. Veja agora o voto sobre a abertura das igrejas, que um foi para o ensinado e o outro ministro foi para o outro. Vai precisar o pleno quarta-feira decidido. Dito isso, deputado Valdez Carmelho, eu acho o projeto pertinente, fui um grande defensor da lei complementar 184 de 2008, custamos muito a aprová-la, o Vicente Moreira testemunha, foi um avanço e tem que ter nela exceção para a pandemia, porque ele é um problema do Brasil, um problema do Estado, mas ele é mais grave nas regiões metropolitanas por causa das superpopulações, e aqui mora entre 70% e 80% da população pluminense. Essa é a primeira questão. A segunda, senhor presidente, porque eu vou me retirar, eu queria dizer que sobre as emendas eu tenho uma discordância terminológica, já que o senhor é um homem profundo conhecedor do nosso vernáculo, inclusive lhe denominamos de enciclopedista. Eu não gosto do termo entes federados, eu acho que tem que ser entes federativos, porque os entes federativos são os entes subnacionais, estados e municípios, entes federados é a própria União, que também é um ente federado, e esse projeto visa exatamente, no meu entendimento, no meu entendimento, os entes federativos, mas como eu não sou o autor da emenda, eu estou dando aqui a minha interpretação, isso está no texto da emenda modificativa número 1, é o inciso 7 do artigo 7, e tanto é que a emenda número 4, que tem que ser aglutinada a emenda 1, versa sobre o mesmo tema e fala em entes federativos envolvidos e não em entes federados. Então, essa é a primeira observação sobre as emendas. Quanto à emenda modificativa número 3, que o senhor cita, e a medida é sua, senhor presidente, os 22 municípios que estão contidos na região metropolitana, seria interessante citar que leis, de que leis foram retiradas, as leis complementares criadas na região metropolitana, para que a gente não fique em dúvidas se esqueceu-se de um município ou se incluiu outro. Mas eu contei aqui, tem os 22. Então, essas seriam as duas sugestões que eu daria sobre as emendas, para o seu relatório para o CCJ, e volto a insistir que a matéria é bastante importante, os senhores foram mais abrangentes, não ficaram só na pandemia, também fizeram alusão às endemias e também as epidemias, como formas mais brandas de pandemia, e até porque quando a pandemia ceder, que eu espero que seja rápido, ela vai virar uma endemia, ela não vai acabar da noite para o dia, e as medidas vão ter que ser continuadas. Por isso, acho razoável que nós realmente se temos endemias, epidemias e pandemias, porque será a escala inversa, reprógrada, que felizmente um dia acontecerá. E, que só talvez o senhor possa dizer em algum momento com uma subemenda que você está tratando do tema saúde na excepcionalidade da pandemia, que aí contempla inclusive a hipótese do presidente do Instituto do Rio Metrópico, que é uma medida de exceção. A regra não é essa, mas a exceção pode ser. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo, por suas considerações e sugestões, que serão úteis ao nosso relatório. E eu queria aproveitar, antes de vossa excelência deixar a audiência, para sinalizar com a presença aqui do presidente Bernardo Santoro e também do deputado Leomar Coelho, a quem eu passo a palavra em seguida, deixar assinalado, como nós havíamos combinado na comissão, as agendas da comissão às sextas-feiras, assinalado a possibilidade de uma reunião na sexta-feira, dia 16 de abril, pela manhã, para que o presidente do Instituto Rio Metrópole possa apresentar o seu balanço, as suas perspectivas para o BN21 e 22, e também sugestões que o Instituto já vem compilando sobre eventuais aperfeiçoamentos na lei complementar 184. Então, deixo aqui essa agenda assinalada, vamos confirmá-la ainda hoje até o final do dia, mas antes que o deputado Luiz Paulo se ausente da audiência. Bom, deputado Leomar Coelho tenha a palavra, por favor, em seguida, veja aqui presente na audiência o vereador Romário Regis, de São Gonçalo, que fará uso da palavra também. O deputado Leomar Coelho tem a palavra. Bom dia, deputado Valdeque Carneiro, quero cumprimentar também o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, companheiro Vicente Floreiro, cumprimentar Cláudia Cruz, representando aí da Casa Fluminense, e o presidente do Instituto Rio Metró, e os demais presentes nesta audiência pública. Olha, eu, inclusive, acho que é um teste que nós vamos fazer, porque estamos trabalhando especificamente a política pública da saúde, mas logo depois, quando não existia pandemia, além das endemias que vão deixar ficar no rastro, deixarem no rastro dessa pandemia, é a questão das desigualdades sociais que têm que ser enfrentadas, porque se nisso não for enfrentado, realmente é muito complicado. E, para serem enfrentados, aí eu vou na linha do Vicente Floreiro, quer dizer, tem que haver uma concertação entre as representações dos municípios, quer dizer, entre os executivos municipais que constituem exatamente a região metropolitana. não dá para um ficar fazendo uma coisa, outro fazendo outra, outro fazendo isso, aquilo, e, no fundo, no fundo, não há um resultado positivo de nada. Essa que é a verdade. Quer dizer, o que está acontecendo em relação, por exemplo, a uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, no caso das exigências, os protocolos serem colocados colocados em prática, na medida que haja uma diferença entre aquilo que é determinado pelo Executivo Municipal e aquilo que é determinado pelo Executivo Estadual, prevalece aquela exigência que for mais rígida. Isso está sendo desrespeitado o tempo todo. Quer dizer, por que está sendo desrespeitado o tempo todo? Quer dizer, no fundo, no fundo, o problema está no nascedor que não teve a concordância ou a participação efetiva de todos os executivos municipais constituintes da região metropolitana, 22 municípios. Então, nós vamos conviver com problemas seríssimos depois da pandemia, exatamente por conta dos problemas de caráter social que vai acontecer. Essa questão do desemprego, a questão... Olha, realmente, olha, ninguém tem a menor noção do que pode acontecer. Só sabemos que o que está aí pela frente não vai ser coisa boa. Isso daí tem que ser tratado com equilíbrio, tem que ser tratado com muito cuidado, tem que ter um zelo todo especial, tem que ter realmente a construção de tratativas entre os executivos municipais da região metropolitana para ver se realmente a gente consegue levar adiante uma administração ou uma governança exatamente da região metropolitana. De maneira que a minha preocupação passa por isso daí. É uma participação que eu não vejo de forma efetiva daqueles que realmente tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, que é o prefeito do município, o executivo do município, ABCDE, o dos 22. Então, mas de qualquer maneira, como está previsto inclusive essa audiência para o dia 16, eu acho que a gente pode até aprofundar um pouco mais no dia 16, na medida que vai haver, digamos, a apresentação do plano de trabalho por parte do Instituto Rio Metropolitano. Obrigado, deputado Eleomar Coelho. Eu vou ter que me retirar porque eu estou numa reunião de bancada agora, tá legal? Me desculpe. Não há problema algum, agradeço suas contribuições e, na verdade, insisto que no dia 16 não será propriamente uma audiência pública, mas uma reunião da comissão convidando o Instituto Rio Metropolitano para fazer a apresentação que eu mencionei. Mas agradeço muito ao deputado Eleomar, que, aliás, desde o início foi um dos deputados que mais se envolveu no debate sobre a mensagem executiva que deu origem à Lei Complementar 184 de 2018. Passo a palavra agora ao vereador Romário Regis, do município de São Gonçalo, cuja presença também eu agradeço muito. Bom dia, Valdeque. E aí, cumprimentando o Valdeque, cumprimentar todos os presentes nessa audiência. Dizer que esse debate é fundamental e aí falar um pouco sobre o meu papel aqui como observador e como uma pessoa que está acompanhando esse debate, porque a minha cidade é uma das cidades que quase sempre fica fora das orientações regionais. A gente sempre está de fora dos debates que têm a ver com o desenvolvimento regional e naturalmente agora ao combate à pandemia, ao combate ao Covid. Então, Valdeque, esse projeto que vocês estão encaminhando hoje, ele é fundamental para a discussão de governança, especialmente nesse tema sanitário. Minha cidade está com mais de 91% dos leitos de CTI ocupados aqui e a gente não está seguindo as orientações mais restritivas e as medidas que deveriam ser as mais adequadas para combater o Covid. O vírus, ele não vê fronteira e também não vê nenhuma determinação limítrofe, a geográfica. E isso faz toda a diferença para que o ente que possa liderar esse processo, ele garanta que todos os municípios se organizam de uma maneira mais equilibrada possível. É óbvio que tem a dinâmica específica de um determinado local, mas a discussão sobre governança é sobre isso. É um olhar um pouco mais geral, um pouco mais amplo sobre as localidades, sobre as questões territoriais. Então, só para registrar aqui a importância desse debate para que cidades que muitas vezes estão de fora das melhores medidas internacionais e nacionais não sofram por conta dos gestores locais e aí reforçando a importância desse debate sobre governança e parabéns para todo mundo que está nesse debate. Muito obrigado. Obrigado, vereador Romário Regis, que eu quero aqui inclusive dizer que está elaborando, digamos, uma ideia que me parece muito positiva a deputada Luiz Paulo, o presidente Bernardo Santoro, o conselheiro Vicente, Cláudia Cruz, que é de criar, instituir uma frente parlamentar intermunicipal no âmbito da região metropolitana. Isso me parece muito interessante porque ajudaria a mobilizar e a sensibilizar vereadores das câmaras municipais dos municípios metropolitanos e o Romário Regis está liderando esse processo e eu acho que em breve nós teremos boas notícias sobre essa iniciativa. Bem, eu quero aqui dizer o seguinte, nós temos em primeiro lugar as observações do presidente Bernardo Santoro que sobre a matéria em si mesma fez considerações sobre a sua constitucionalidade e eu quero dizer ao presidente Bernardo Santoro que se for possível pudesse me encaminhar ainda hoje pode ser por WhatsApp não tem problema o essencial dessas observações o deputado Luiz Paulo fez o conselheiro Vicente Loureiro fez observações sobretudo em relação à matéria ressaltando a necessidade de demarcar essa questão da temporalidade porque pandemias epidemias endemias são períodos excepcionais isso não é não são tempos comuns não são tempos ordinários de alguma maneira isso ficar consignado no texto deputado Luiz Paulo sobre a matéria em si mesma fez considerações sobre a possibilidade de aglutinarmos as emendas 1 e 4 em relação sobretudo ao vocábulo federativo que lhe parece mais adequado que o vocábulo federado em relação aos entes e também deputado Luiz Paulo pediria que vossa excelência repetisse fez uma segunda observação sobre a emenda 3 se vossa excelência puder em 2, 3 minutos repeti-la fiz duas observações é quando você lista os municípios da região metropolitana e eu contei você listou 22 para que não pare dúvidas botar em que lei complementar você retirou os 22 municípios mas qual é essa emenda deputado Luiz Paulo qual é essa emenda a emenda é a emenda 3 artigo 1 o senhor citava aqui todos os municípios onde isso mas a emenda a emenda 3 foi por isso que eu tive essa dúvida ela faz apenas uma modificação do capítulo do artigo 1 do projeto para enfatizar a ideia de coordenação de ações não é não então você tirou você não vai repetir os municípios você vai ficar com essa redação de esta lei complementar visa adotar o estado do ordenamento jurídico que permita a coordenação da ação do tratamento de epidemia epidemia e pandemia na RM é isso? isso mesmo perfeito e a terceira questão era a excepcionalidade da pandemia das endemias a excepcionalidade na mesma linha do Vicente Loureiro ok obrigado então assim agradeço portanto as manifestações sobre o projeto eu quero lembrar que no dia 16 nós vamos fazer uma reunião da comissão convidando o Instituto Rio Metrópole não é uma audiência pública a audiência pública será em seguida mas faremos uma reunião de trabalho da comissão convidando o presidente do Instituto Rio Metrópole e sobre essa matéria nós produziremos um relatório que será encaminhado a CCJ que fará o seu parecer não é a comissão da região metropolitana que dará o parecer é a comissão de Constituição e Justiça mas que certamente levará em conta as observações colhidas nesta audiência a matéria está na pauta da quinta-feira e naturalmente que eu darei notícias a todos os participantes aqui sobre os desdobramentos da tramitação deste PLC número 21 de 2020 bom meus amigos eu quero agradecer muito como eu disse no início era uma audiência objetiva nós temos um colégio de líderes agora às 11 horas mas agradecer muito ao Instituto Rio Metrópolis na figura do presidente Bernardo Santoro e doutor Maurício Kinoploch ao conselheiro Vicente Loureiro a representante da Casa Fluminense Cláudia Cruz ao vereador Romário Regis e sua assessoria aqui presente e aos deputados Luiz Paulo Correia da Rocha e Leomar Coelho pela participação nesta audiência pública e aproveito para repetir o anúncio nós faremos uma reunião de trabalho da comissão e em seguida faremos uma audiência pública para a apresentação do plano de trabalho do Instituto Rio Metrópolis para o BNU 2021-2022 além também nessa audiência pública das sugestões do Instituto Rio Metrópolis com vistas a um aprimoramento da lei complementar 184 de 2018 nós íamos começar por isso mas como como esse projeto de lei complementar surgiu ele acabou digamos assim subvertendo o nosso planejamento da nossa cronologia inicial mas em breve faremos nova audiência pública sobre uma discussão mais geral sabe conselheiro Vicente Loureiro fazer um primeiro balanço um primeiro balanço da lei complementar 184 e eventualmente debater com calma sugestões para o seu aperfeiçoamento lembrando ainda que ainda temos o debate a ser feito a respeito do PEDUI do plano estratégico de desenvolvimento urbano integrado que deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa e aí na reunião com o Instituto do Rio Metrópolo nós vamos ver em que momento o Instituto estará em condições de apresentar também uma minuta do PEDUI tá bem pessoal quero agradecer muito a presença de todos e todos e declarar encerrada a presente audiência pública do PEDUI 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 do PEDUI